É o seguinte, galerinha, coloca aí, editor, nos vídeos anteriores a Pérola Reis desafiando o palhaço malvado, coloca aí. E agora com vocês, lá vem eles, os lindos e bonitos, palhaço bonzinho e palhaço malvado. Gente, eles não param mais, eles adoraram esse carrinho. Olha o tubinho. Lá vem os dois. Vem cá, peraí, peraí, vamos lá, filha, desafiar eles, vai. Pega na mão deles e tudo, vai. Desafia o que aí primeiro? Eu duvido você vencer, eu duvido você vencer com esse carrinho, com esse carrinho, com o meu carrinho. Você aceita o desafio? Fechado, gente. A Pérola Reis desafiou o palhaço malvado. Ó, foquinha versus mão de rover, hein? Ó, palhaço malvado, não pode ficar feio pra você, hein? 20 minutos depois... Preparados? Preparados? Ó, a hora que eu falar já, vocês aceleram até o palhaço bonzinho que tá lá, Troisão. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três e... Já! Acelera, Pérola, vai, filha! Vai, filha! Vai, filha! Vai, filha! Acelera, vai, balaço malvado! Aaaaah! Vai, filha! Olha pra frente, Pérola Reis! Vai, balaço malvado! Vai, 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 vai! Vai, filha! Vai, filha! Acelera! Acelera, filha! Vai! Vai, filha! Uhul! Olha quem tá chegando! Vai, 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 vai! Vai, balaço malvado! Aaaaah! Pérola Reis venceu! Pérola Reis desafiou esse bonitão aqui, ó, e venceu! Ela adora trolar ele, mas é o seguinte... Tem gente aqui, Pérola, que é muito aventureiro! Tem gente aqui, Pérola, que eu acho que, olha, se você desafiar, você acha que não vai ganhar não, hein? Não! É! Então propõe um desafio aí pra ele, vamos ver se ele aceita! Eu vou ter no carrinho amarelo versus eu e no robobond! Não! Na motinha? Não! No robobond é perigoso, filha! É o seguinte, palhaço bonzinho, a Pérola Reis sabe que ela tem uma motinha rosa, a motinha dela é potente, hein? Vamos lá pra vocês verem, vamos lá! A motinha dela é muito potente e ela quer te desafiar a uma disputa com o carrinho amarelo! Esse aqui já perdeu hoje, né? Já perdeu, mas ele foi muito bem, foi muito bem! Agora é a sua vez, palhaço bonzinho! Vamos ver se a motinha da Pérola ia habilitar! Ó! A Pérola já tirou a motinha! Essa motinha é muito potente, galerinha! Ó! Você vai aceitar, palhaço bonzinho? Tem certeza? Então, bora preparar essa disputa, vamos organizar tudo! Bora lá! Vai! Preparado aí, Pérola Reis? Deixa eu ver o ronco do motor, vai! Ae, ronco do motor na Pérola! Ae! Agora deixa eu ver o ronco do motor do palhaço! Ae! Então, bora, bora já! Bora! 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 O palhaço bonzinho, o que você fez, gente? Em vez de acelerar, ele deu ré, gente. Mas olha, que distraído. Ele é muito distraído, mas é, perdeu a brinqueira. Mas ainda tem duas chances de você descer. Olha lá, Pérola, está te intimando, ó. Está te intimando, Pérola. Vamos lá, galera. A revanche do palhaço bonzinho pediu. Vamos lá. Um. Calma, Pérola. Dois, três, três. Vai, Pérola, vai, 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 vai comigo. Uhul. Uhul. Olha que lindo. Vamos lá. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Carolinha, cara. Carolinha, cara. Olha, foi nosso palhaço. O pereceu. Foi bem. Aê. Foi bem, gente. Essa ele foi bem. Quando ele não me dá corré, ele foi muito bem. Foi bom e você também foi muito bom, filha. Parabéns. Os dois foram muito bem. Isso. Agora está empatado. Agora está. E agora o que a gente faz? Tem que desempatar. Mais uma dessas aqui para desempatar, para ver quem ganha. Bora? Depois eu rodei banho. Depois eu vou ver banho. Bora lá. Vamos. Última e decisiva largada. Palhaço malvado, essa largada é tão especial que eu vou deixar ela com você, hein? Vamos lá? Um, dois, três e já! Vai! Vai! Parece que não vi. Foda-me você. O palhaço bonzinho deixou o carro morrer. Meu Deus do céu. Eu estou com medo dessa largada. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Vai. Vamos ver quem vai ganhar. Vai! Empatou! Meu Deus do céu. Empatou. Editor, coloca replay aí. Quem vai ganhar? Empatou! Meu Deus do céu. Empatou. Gente, empatou. Os dois foram campeãs. Uhul. Gente, agora mais. Vai lá com o palhaço bonzinho comemorar. Vai, muito lindo. Os dois foram campeãs. Uhul. O palhaço malvado com o senhor, amigo. Eee! O palhaço bonzinho já pegou as mãos já do carrinho, ó. Tchau! Bora embora! Parabéns pra você, Pérola. Parabéns, palhaço bonzinho. E lembrando, quando o amiguinho não vence, tem que ficar feliz pelo outro amiguinho, não é verdade? Um dia um ganha, outro dia o outro ganha. E assim vai, né? Palhaço malvado. Então, tá isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O quê? Hoverboard ainda. Hoverboard? Sim. Quem topa? E eu, ó. Eu aconselho a vocês não andarem de hoverboard com a Pérola Reis. Eu aconselho. Porque Pérola Reis, você é muito boa e eles não vão conseguir. Acabou. Bora, então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo. Se você gostou do vídeo, beijinho, que eu não sou a Tietchan. Eu gostei do vídeo. Fui, tchau, tchau, palhaçoinhos. Fui. Tchau, 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 tchau.